Se quiser chegar pra cá O nome da música é Griga, a música não Eu me acabava no seu corpo Ela gritava, I love you, mon amour Era a mistura, tem linda na cama Eu te amo, te amo I love you, mon amour Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu me acabava no seu corpo Ela gritava, I love you, mon amour Era a mistura, tem linda na cama Bate campeão, te amo, te amo I love you, mon amour Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama Ela deixou O dinheiro, a surra, tem linda Ela foi mal Mas deixou, deixou a marquinha calcinha Eu me acabava no seu corpo Ela gritava, I love you, mon amour Era a mistura, tem linda na cama Eu me acabava no seu corpo Ela gritava, I love you, mon amour Era a mistura, tem linda na cama Bate campeão, te amo, te amo Eu me acabava no seu corpo Ela gritava, I love you, mon amour Era a mistura, tem linda na cama Bate campeão, te amo, te amo Eu me acabava no seu corpo Ela gritava, I love you, mon amour Era a mistura, tem linda na cama Bate campeão, te amo, te amo I love you, mon amour Alô, Bate campeão, meu coronito ônibus Mestre da Zara, é real de Açavira Alô, Vandir, é gostosa Onde será da Brasília, você vê? Você é mais da Bahia? Alô, Vitor Mil Sucesso do momento, hein? Você não sabia amar direito Por isso é que eu brigo com o lado esquerdo do meu peito Meu beijo já deu liga contra as bocas Meu corpo até já encaixou em outro Mas na hora de amar não consigo Estou preso nesse labirinto O que me faz mal é o mesmo Que me mantém vivo O meu coração É o quê? Vai! E quanto mais cê pisa ele fica Iai, quanto mais cê pisa ele fica Vai! O meu coração É fim de rapariga Quanto mais cê pisa ele fica Fica preso na sua vida Mais um lugar que vem com tudo, hein? Jaila! É o secretário de cultura fortinho Vai, doutor João Prau, viu? Vamos, João! Vem! Você não sabia amar direito Por isso é que eu brigo com o lado esquerdo do meu peito Meu beijo já deu liga contra as bocas Meu corpo até já encaixou em outro Mas na hora de amar não consigo Estou preso nesse labirinto O que me faz mal é o mesmo Que me mantém vivo O meu coração E quanto mais cê pisa ele fica Ai Ai, quanto mais cê pisa ele fica O meu coração É fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica Ai Ai, quanto mais cê pisa ele fica O meu coração É fim de rapariga Quanto mais cê pisa ele fica O meu coração é filho de rapariga E quanto mais eu piso, ele pica E quanto mais eu piso, ele pica Fica preso na sua vida Fica preso na sua vida Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Quero tanto seu amor Quando eu me entreguei em novo Abraão, aqui não tá aí, papai? Chama! Quero ter você Tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Cenas de amor E quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo é me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Um ame ou não me apaixonar Um homem que quero ser Quero ter O clima que rodou Os sina de amor Quero ter você O clima que rodou Os sina de amor Os sina de Os sina de amor 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 Tem que respeitar minha doutora Uma mulher diferente A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é paz e raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a dor, minha velada É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tapé diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Isso é forró real Vai lágrima show É ólea jovem de passatempo De passatempo dele É fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a dor, minha velada É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda Vai! De novo! Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda Chama, vai! É do jeito que o povo gosta, a luz e a luz do lar O melhor do Brasil, Vanderlei, pique o resto do estado Ai! Joga o rolê com a Cispo do Contagraventura ao vivo Peguei? Sua Tá no Ceará, valeu, vencê Vamos ver essa castaça Você tá achando que eu sou chico, mas eu sei que agora aí logo esquece Ei! Pois tu não me merece Vocês sabem o que tá? Oi! Eu tô chegando, prepare o seu coração Bom, se prepara que hoje e a noite eu dou pro rolê, eu vou na cara gerar SeuУ vai beber, não chora, não vai ligar Seuú vai beber, não chora, não vai ligar Vamos se prepara que hoje e a noite eu dou pro rolê, eu vou na cara gerar Se não é bebê, não chora o manigão Se não é bebê, não chora o manigão Se tá achando que isso chegou Mas se calhar eu ainda me esqueci Se não é bebê, não chora o manigão 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 Pra sair o casal top, galeguinha, manda Vai galeguinha Isso é real e ação 3, 4 e 5 de dezembro, vaquejado aqui no Parque Eduardo Machado 10 mil premiação, vereador Paulo Vagalume Oficina do iPhone, isso é bravo e parceiro Júnior Bati Ô, ô, babaribas Clare Massapê hoje em peso aqui Sucesso, Natanzinho, muito forte Ô, 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 João Alvarez Olha o nosso papo A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Porque eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Olha, você é diferente E de todas as bocas A sua é outro nível Apeitei em outras camas Experiência horrível Que sabe cantar Era pra te odiar E eu amei Era pra servir pra morar E se você ficar Era pra te odiar E eu amei Era pra servir pra morar E se você ficar O Sebastião te quer de novo Fabrício Freitas E eu amei Chama, chama e vem A forma fria que você respondia Parecia brigão Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Era pra te odiar Era pra te odiar E eu amei Pissar A vela Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Manda macilha e põe só pra o E não toque o próprio Eu amei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caio E se você ligar E se você ligar Era pra te odiar Era pra te odiar Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caio E se você ligar O negão atingiu É de novo Agora chama parceiro Stenho Modos E Assis E na hora de amar Devia ter falado não Ao invés de aceito Bora me cair de nossa fé Talvez a história da gente Não tava onde tá E o que eu dei pra você Tudo 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 Que eu Tinha Pra Tá E Tudo Que Não Nada E essa galera Vai cantar Quem sabe Canta aí Vai Sim Não é Cabeira É culpa Da Morena Beijo Pai Vanila Sim Na Palada E Zera Não faltou Esquema É culpa Da Morena E diz aí o que posso fazer se ela rouba a cena Se a tete tá de conta doido, eu lembro da morena Opa, opa, opa A ser o Caio LED, só pra Caio LED, eu falei Respeito ao melhor da região Vamos embora, hein? Caio LED Parei no sincronizado que seus olhos nossos tocaram os feio E sempre que alguém me perguntava, dizia assim do nada O amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são completamente nuvens O meu coração ainda te procura E lá vou eu deitar na minha cama, me virar contra o lado e esquecer Eu não sei Se a tete não é carteira, é culpa da morena É a partida, você cai para a gente, tô tu Se a malada é zê, não faltou escrito É culpa da morena, o beijo da morena E diz aí o que posso fazer? Bora, já tá bem Se a tete tá doido pra lutar longe É hora de falar de amor Quando você entorga, mas repere a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser Tudo, 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 menos um coração De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser Lávio Braga, um beijo pra você Eu sou um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha picha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Cadê o amor que você me trocou? E falou que era melhor que o meu Tô ouvindo o que mal começou E a casa Se arrepende, foi? Agora que é de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que vou dizer não Joga pra cima e vem Quebrou a cara e vem quebrar De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar Quebrou a cara e vem quebrar Obrigada, meu De novo O Zimela e Chique Isabela e Alcázar Doutor Flávio Ele é estouro Cadê o amor que você me trocou? E falou Que era melhor que o meu Tô ouvindo o que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora que é de novo Para o João Boquerque Matisse secretário de cultura Tamo junto Se acha que vou dizer não Não, não, não Pensei na faculdade Sobrando para o Júnior Diz Doutor João Flávio Passa lá em Quebrou a cara e vem quebrar De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar Quebrou a cara e vem quebrar Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar Quebrou a cara e vem quebrar Gisele Elton A turma de Sobral, um beijo Lissandra da Pela Geri Obrigado, é bom demais E aí, Vitor Pio Lissandra da Pela Geri Quem aí tá abandonado, hein? DJ Alimentos Quem foi abandonado, você foi abandonado? Manda Marcelo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, o coração tá desesperado É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva, empalado a lado Por ter retratos em quadros É o que tá aqui Pedaço desse amor pra todo lado Já tá ouvindo Tô sofrendo Joga pra cima Paz bonito que eu quero Vem, vai Gise Ai 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 que vontade de me tacar Se eu soubesse, amiga São tantas gentes Tantas pessoas Oh, baby Me atende Ai, Bento Ai que vontade de me tacar Por quê? Por quê? Após sinal Deixe seu recado Após sinal É o que eu Escudo quando ligo pra ela Após sinal Após sinal Você procura Doutor João Flávio É o que eu Vai dar uma dor de tempo Desgraçada, não vai? Se a bola dos franceses Aqui é real Ó a piscina do iPhone Sobreal Eu passei no Júnior Mário Diego Morgânia Beijo Abandonado Dentro de um apartamento A banila tá aí E o coração É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva Tão lado a lado O terrenado Se guarda o chute Quebrado É o que dá Por causa de um amor Me ganha de massa Pelourinho Tá doendo Eu trouxe a vida E ela não dá Sobe o braço e me canta, vai! Oh, baby Diz Ai, que vontade de tacar Para ser João José J.Ruda Márquez Oh, baby Me aprende Ai, que vontade de tacar Quando ele não liga Após sinal Após sinal Após sinal É o que eu escuto Após sinal Vai, Batista Após sinal É o que eu escuto Quando eu ligo Quando eu ligo pra ela Oficina do Iphone Sobrava e parceiro Júnior Júnior Mas não lembra que Deaciso.com Tá gravando tudo aí hoje, viu? Veracinho 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 Onde está meu amor Você Essa bandida Roba o coração na cama Geniado Diz que ama Mostra-me Barça-fei Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá dando outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida Roba o coração na cama Geniado Diz que ama Depois te esquece Eita Festa do caju Em Bela Cruz Tem real, hein? Bora com o amigo Aqueiro Casa do Criador Massa-fei Conhecido como a terra Da mulher elegante A porta de uma A bodega A ligada Daquele jeitão Cadeira Maranhão Chegando a roda Olhando a palma Salone De quatro de oito Pude que pare O cidadão Que nunca perdeu O amor chorou Que me atire o primeiro lugar Onde está meu amor? Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá dando outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida Roda o coração na cama Geniado E diz que ama Depois te esquece Tá dando outro caboclo Tá dando outro caboclo Do jeito que a gente vê Essa bandida Roda o coração na cama Geniado E diz que ama Depois te esquece Cis.com Vamos tudo Vamos aqui Eu me sussurro Sinto que tudo acabou A data repensou A data repensou De peço pra mim Acertar o tempo E o seu amor Nosso último momento Eu sempre lembrarei Agora é hora de reconhecer É dizer O mal que me fez Lembro E chorei por você Lembro E só me faz sufrer Não vai embora Não vai embora não Canta pra mim Vai Então Diz Solta a voz Assis Ponto bom Estou roubando o Brasil Então Antes de ir Vindica Vem me lembrar Dos meus meses Vindica Vem me sentir saudade Mara o Diego Mordendo um beijo Dona Neuma E Uli Belíssima Mordas Um beijo grande pra vocês Ó a piscina do Iphone Estadual Lembro Que chorei por você Lembro Que só me faz sufrer Não vai embora Mais uma vez Mais uma vez Canta vai E Final Diz Ei Que dia Vou ficar só dançando aqui Vocês cantando pra mim Então Antes de ir Quem vai? Então Antes de ir Eu te deitou na minha vida Chamei sozinha Fui esquecida Eu te deitou na minha vida E os meus manos Você Me vai Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Quem vai lembrar Jogar condicionado Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar De vocês Ah Eu tô só de olho Ai Essa música é pra você Que vive aí Do status Fingindo tá tudo bem Mas em casa Chora Chega esse carro E treme E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Tá não Tá não Eu tô na cachaça Que você bebe Eu tô na cama Que você deita Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita Você tá doando Tão mal Essa superação E aí 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 E dorme chorando E dorme E aí E aí E aí Sorrindo E sorry E sorry Vai batista E dorme chorando E dorme E aí E aí Ainda E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai mexer ser aceita Não vai mexer ser aceita E você tá voando tão mal Essa superação E aí? E aí, chore? E dorme chorando E dorme E aí, chore sorrindo E dorme bebendo E dorme chorando E dorme E aí, chore sorrindo E chore bebendo E dorme chorando Sem dor de dente E aí, chore sorrindo E chore bebendo E chore dançando E dorme chorando E aí, chore bebendo 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 Piscina do Iphone Sonal, meu amigo Júnior A porra do meu coração O quê? A porra do meu coração Me odeia Se ama Ele não aceita o meu peço, mamarita A porra do meu coração Hoje eu fiz amor Chorando Imaginando Entrando a mim Pensei que eu já tinha supelhado João José Mas pensei Galera do Jair Baras fecha o retorno, vai ser top, viu? Um beijo na boca Não me excita Um toque na pele Não arrefeia Tá tudo errado A cama ocupada E a vida Tá como? A porra do meu coração Ele não aceita Na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Te ama Aceite Ela tá ali A porra do meu coração Oh, Amanda Maltrata menos, mulher A porra do meu coração A porra do meu coração A porra do meu coração Bem sim Jair Baras fecha, é dia 6 de novembro, eu acho É, só o mês Vai ser a gente e Galícia É, dia 6 de novembro, Jair Baras fecha, vai ter forró real E pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar Ter um chá de cama, como é que não gama nessa safada? É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar É que eu sinto, 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 sinto Vai crescendo, é vento Se se apaixonar Vai É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar É que eu sei, 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 é que eu tira E eu que sei, é que eu sei, é que eu sei, é que eu quico sem sentimento Se enamor deManage E pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quico sem sentimento Mourinho Oh, todo mundo falou Queiroz Oh, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar É que eu sinto, sinto, sinto Sinto sem sentimento Cuida, doutor João Flávio A galera da clínica Doutor João Flávio Arruda Tá todo mundo aqui marcando Casa do Criador Fabi E vai João José E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esqueceram o grande amor E vai achando que é fácil Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa João Flávio Arruda Quando a saudade me bater Você vai chorar Vai beber Paria Tô pro João Flávio Arruda Vai cantar Puta que pariu, caralho Chama E mais em quatro paredes Sai, Espezerra Vamos junto Vai Eu vou falar que não quero Que Sandra Morada E mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Você é um mundo Oh 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 Jota Alimentos Jota Alimentos Jota Alimentos Diego Rosero E vai achando que é fácil Assis.com Esse cara é gravador do bom Ei E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Esse é assim Ei Quando a saudade Você vai chorar Vai beber Vai ligar E Fabinho Vaqueiro vai cantar Casa do Criador Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Quando a Marcela E mais abra Chama Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa E mais em quatro paredes No quarto escuro O meu beijo Eu te amo por segundo Eu te amo por segundo E mais em quatro paredes No quarto escuro Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Você ouviu Vem, meu beijo Vem pro futuro Abraão Aquino Caio Nédio e Disso Abraão Cadê o Caio Lés, hein? O melhor da região Caio Lés Marque de Vaquejada São Pedro aí, Santana do Acaraú